Aproximando outro sinal. Tenho que subir até a cabeça do Pescussão. Pescussão! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela foi pra lá, hein? É um ponto para pular em cima de uma escoção. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. É hora de chegar até a cabeça dele. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. Estou detectando outro sinal. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. Mais fresca é impossível. Ok, é hora de chegar até a cabeça dele. A fonte desse sinal deve estar por perto. Tá, preciso subir até a cabeça do pescoção. É hora de chegar. É hora de chegar. É hora de chegar até a cabeça dele. É hora de chegar até a cabeça dele. É hora de chegar. É hora de chegar até a cabeça dele. Oh Jesus A jet choice Lá vamos nós de novo Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Biggie 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 Caramba! Liberou o que liberou. A CIDADE NO BRASIL 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 Estão aqui. Estão aqui. Estou destruindo. Ou a gente luta ou morre. Estou vendo o alarme. Estou esperando o inimigo. GR morreu. Oh, morre. Por que? Não tem não. Calma, calma. Você fumou crack ou pedra? Você fumou crack ou pedra? Não, morre. Se inscreva no canal. Aqui nove o quê, pai? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me ajudem, verme! Pegue enquanto dá. Os bandidos aprisionaram. É uma puta de gorda! Por quê? Já foi. Dê pra você. Você vai pedir. É hora de matar-me. Proqueja, perca ela. Ataque! Vou pegar e me mandar daqui. Tente fugir. 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 Oof. Fala comigo. Não to aqui. Fala comigo. 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 Ainda posso arrumar uma venda? Ainda posso arrumar uma venda. Ainda posso arrumar uma venda. Por que está fazendo isso? Quero que você consiga. Boa caçada. Falamos mais tarde. Espera. Eclipses, bem como eu disse. Eclipses, bem como eu disse. Eclipses, bem como eu disse. eu acabei de te falar eu acabei de te falar vamos erguer esses demorrentes que o solo congele novamente pablo vita pablo vita neblina e neve brancas como ossos que pessimismo você não é curtindo no braço ah o movimento dela é todas essas ruínas o que os antigos faziam aqui não curtindo no braço não 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 Vamos lá. 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 ENTRUztiñas. O que foi isso? Bitcoin. O que foi isso? Vamos lá. Meu deus Tchau, tchau. 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 Muito fácil, muito fácil, muito fácil de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Parece estreito, mas consigo passar me apertando. Aguarde o item de scan. Mais uma delas. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solbeck. Por favor, pode entrar. Olá, doutora Solbeck. Atraso de 355.510 dias para o seu compromisso com o Sr. Fábio. Proceda para o 25º andar. Espera. Olha onde eu estou. 350 mil? Isso foi há centenas de anos. O que está acontecendo? Olha o começo. Poxa, o rei. Um heraldo da morte. Ou, pelo menos, a estátua de uma máquina. O que era esse lugar? O que eles faziam aqui? Era uma corporação. Um grupo de pessoas semelhante a uma tribo. Eles faziam máquinas. É, continua. Vou enviar alguns arquivos para o seu foco. Eles vão ajudar. Tem um ar. Bom, vai dar essa roga, amor. Outra passagem. Mas consigo atravessar. Demora três anos. Aposto que vou usar isso como rampa para voltar. Eu acho que eu acho que é alta. Vem. Basta o volante. Ponha. Romane. Romane. Teria que deixar outra coisa para trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. E aí E aí E aí Olha o que eu achei Hora da missão Olha sério Seguei em vídeo longe Parkour O que será que tem de bom Algum tipo de bateria Para que será que ela serve Acesso executivo detectado Elevador expresso Não é suficiente. Não pode ter sido minha mãe. Ela viveu eras atrás. Toda essa busca. E continuou tão longe. Essa é a reação após descobrir tanta coisa? Reclamar igual criança mimada? Por que não vem falar assim comigo, mano a mano? Como quiser. Você não faz ideia do quão monumentais são as descobertas que acabou de fazer, Eloy. Esperava mais de você. Então, você tem cara. Teria nome também? De todas as perguntas que poderia fazer agora, é essa que você escolheu. Passei décadas vasculhando as ruínas dos antigos tentando resolver o mistério do que aconteceu com eles. Por anos, suspeitei que os robôs faro destruíram toda a civilização, mas nunca pude confirmar. Em minutos, você descobre mais conhecimento antigo do que eu numa vida toda. E o que você pergunta... É o meu nome? Silence. Esse é o meu nome. Agora, por que não tenta me trazer outra questão? Talvez menos trivial. Se é tão esperto, por que sabe tão pouco após passar a vida inteira vasculhando destroços? Não tenho culpa se você não é bom nisso. Eu vim até essas ruínas procurar por Elizabeth Solbeck. Não por causa do que ela fez séculos atrás, mas porque pessoas estão tentando me matar agora, hoje. Meus problemas são mais sérios do que suas besteiras. Excelente. Você parou de resmungar e agora está dando um xilique. Certamente, Elizabeth ficaria orgulhosa. Aprenda a se controlar e comece a pensar direito. Só então vai enxergar o verdadeiro tamanho de seus problemas. Do que exatamente você está falando? Você seguiu um enigma pessoal até um monte de mistérios maiores. O ponto em comum é sua conexão com Elizabeth Solbeck. Mas qual é essa conexão? É impossível ela ser minha mãe se viveu tantos séculos atrás. Nós não sabemos ainda. O jeito de entender é ir em frente e continuar fazendo descobertas. Graças a você, descobrimos que os robôs faro ameaçaram acabar com toda a vida na Terra. Mas não aconteceu. A civilização dos antigos foi destruída, mas a vida... a vida foi salva. Obviamente. Então... O que a Elizabeth fez? Como ela venceu os robôs antes de tudo se acabar? O que era o Projeto Zero Dawn? Essa é a questão. Agora. Pronta para ir atrás da resposta? Claro que eu estou. E por que ainda está parada aqui? Calma lá, Silence. Primeiro me explica umas coisas. Já contei muita coisa. Se ainda tem perguntas, pare de enrolar e não desperdice meu tempo. A Elizabeth disse ao Ted Faro que ia para um tal de comando de robôs dos Estados Unidos para divulgar o Zero Dawn. O lugar ainda existe. É uma ruína. Os Osoran o chamam de cemitério. Cemitério? Simpático, hein? Vai encontrá-lo nas montanhas do leste, por baixo das bobinas de um diabo metálico. Ou BOR-7 Horus, como nos ensinaram a chamá-los. Faça contato quando chegar lá. Que ótimo. Um dia vamos nos encontrar. Então é melhor aprender boas maneiras. Bem. Descer vai ser bem mais rápido do que subir, pelo menos. Próxima parada com o único evento dos Estados Unidos. Descobrir os segredos dos Zero Dawn. Descer vai ser bem mais rápido do que subir, pelo menos. Descer vai ser bem mais rápido do que subir, pelo menos um cavalo metálico e no infinito pano. Uh uh uh. Vou parar. Ah. Olha quem tá falando. Hum... Ei, faz! Hahaha Oh, shit Luz vermelha é problema. 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 Luz vermelha é problema.